Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André e hoje eu vou dar uma aula sobre busca em largura, ao BFS. Então, o BFS é um algoritmo muito parecido com o Dijkstra, que ele serve para encontrar menores caminhos, só que ele encontra menores caminhos em um grafo sem peso nas arestas. O que ele me retorna? Ele me retorna a menor distância em número de arestas. Por exemplo, como que eu faço para chegar do zero até o 11 com o menor número de arestas possíveis? Será que eu tenho que passar do zero, três, cinco, dois, seis, sete, nove e onze? Ou será que eu posso simplesmente passar do zero, um, dois, seis, sete, nove e onze? Então, independente do grafo que você der, ele vai contabilizar em relação ao número de arestas. Você pode colocar um grafo direcionado também, não somente bidirecionado, que nem esse aqui. Então, vamos ver como o BFS funciona. Então, o nó zero vai ser a minha origem. O nó zero tem distância zero. Agora, eu olho os adjacentes do nó zero, que não tem distância marcada ainda. Então, por exemplo, seria o um e o três. Aí, nele, eu vou colocar a minha distância mais um. Então, é zero mais um, um. Lá no três, a mesma coisa. Zero mais um, um. E isso eu vou jogar em uma fila. Uma fila é na hora da implementação. Então, por exemplo, aqui. Agora, eu vou em todos os que têm um e vou colocar dois nos adjacentes dele, que não tem distância ainda. Então, dois aqui e dois aqui. Sempre marcando quem é o pai. Então, o pai do um é o zero, o pai do três é o zero, o pai do dois é o um e o pai do cinco é o três. Sempre marcando, né? Beleza. Agora, eu vou naqueles que eu marquei como dois e vou olhar os adjacentes e vou marcar três nos adjacentes. Então, coloco o três aqui, marco também quem é o pai. Vou lá no seis, marco que é três, porque ele é o adjacente do dois. E coloco que o pai do seis é o dois. Beleza. Agora, eu vou em todos os que têm distância três e vou olhar os adjacentes e vou marcar como distância quatro. Aquele três ali embaixo aqui, ó, não tem nenhum adjacente, né? Então, eu vou marcando também quem é o pai. Beleza. Agora, eu vou em todos os que têm distância quatro e verifico os adjacentes que não têm distância marcada e marco o cinco. Que é quatro mais um, cinco. Marco quem é o pai. Agora, eu vou naqueles que têm distância cinco, olhos adjacentes e marco distância cinco mais um, que é seis. E marco também quem é o pai dos nós. E terminei o algoritmo. É um algoritmo bem mais simples. Então, agora, a gente vai percorrer o grafo para descobrir algum caminho. Por exemplo, eu quero chegar do nó dez a partir do nó zero. Então, eu vou olhar ali, ó, nó dez. Qual é o pai do nó dez? É o nove. Qual é o pai do nó nove? É o oito. Qual é o pai do nó oito? É o seis. Qual é o pai do nó seis? É o dois. Qual é o pai do nó dois? É o um. Qual é o pai do nó um? É o zero. Então, você já encontrou o menor caminho possível com a métrica de número de arestas entre o nó zero e o nó dez. O mesmo vale para qualquer outro. Eu estou no nó sete. Eu quero encontrar o menor caminho. Olha quem é o pai, quem é o pai e vai e traça o caminho. Então, esse é o menor caminho para eu chegar do nó zero até o nó quatro. Vamos ver lá do nó zero até o nó onze. Qual que é o menor caminho? Vai olhando pelos pais e chega no menor caminho. Beleza? Então, vamos lá para o código. BFS, eu modifiquei um pouquinho, ligeiramente, a forma do grafo, porque agora eu não preciso mais de peso. Também modifiquei os nomes para ficar um pouco mais simples. Eu tenho um array de vértices. Esse array de vértices, para cada índice eu vou colocar um outro array. Então, como eu mostrei na última aula, eu vou ter um array de vértices. Esse array de vértices aqui vai ter vários índices. E daí, em algum índice em específico, eu vou ter um outro array, que é um array de arestas. E dessa vez eu não tenho peso. É só para dizer com quem ele está conectado. Então, por exemplo, o nó um está conectado com o nó, aqui é o nó um, está conectado com o nó zero e com o nó dois. Então, é isso que vai ser informado lá dentro do meu array de vértices. Ele vai ter um array de arestas para cada índice dele. Eu venho aqui no inserir arestas e eu coloco qual é a origem e qual é o destino. Então, se vértices na posição origem já foi definido, eu simplesmente dou um push. Caso ele não for definido, eu defino ele como sendo um array com um destino lá dentro dele. Eu também vou ter uma função chamada getVertices para puxar esses vértices lá para fora, quando eu chamar. E vou ter um getArestas que vai me dar o vértice no índice id. Então, eu passo o id e recebo o vértice no índice id. Beleza? Então, antes de chegar no BFS, como que eu faço a leitura? Lá dentro do input, eu vou ter... O primeiro valor é a origem, S. S que é source, né? A origem. E daí eu vou ter as conexões. Do zero eu vou para o 1, do zero eu vou para o 3. Que é basicamente converter o meu array em números, né? Então, do zero vai para o 1, do zero vai para o 3 e assim por diante. Do zero vai para o 1, do zero vai para o 3, do 1 vai para o 2. Aí, como ele é bidirecionado, lá no código eu coloquei que o grafo eu insiro a aresta que vai da origem para o destino e do destino para a origem, né? Porque ele é bidirecionado. Ele pode ir e voltar na mesma aresta. Então, lá na leitura, primeiro eu defini o grafo, né? Eu inicializei ele, grafo, recebe grafo, abre e fecha, daí ele já me retorna todas as funções dentro desse grafo aqui. Eu defini essa input aqui que ele vai ser um arquivinho, né? Ele vai puxar do arquivo input e daí lines eu vou quebrar a minha input em linhas, né? Com um split no barra M. Depois eu pego e o primeiro número que eu li vai ser o S. Depois eu vou ler, vou dizer que minha line vai ser lines.shift. Então, eu vou pegar a primeira linha. Enquanto eu conseguir pegar linhas, ou seja, enquanto for diferente de end of file, né? Aí eu vou quebrar cada uma das linhas com um split. Eu tenho a minha linha, eu vou quebrar ela com um split em espaço, né? E daí eu vou converter os números para inteiro. Porque quando eu faço um split com espaço, eu vou obter um array de strings. Aí eu tenho que converter cada uma dessas strings, que são números, né? Em inteiros. Eu faço um ponto map. Daí eu vou ter origem e destino, que são dois números inteiros. Eu coloco no dentro do grafo com inserir aresta. Finalizou a leitura? Beleza. Eu vou lá e dou um console.log no grafo, só para ver se está tudo certinho. Depois eu vou fazer o cálculo do BFS, que eu passo o grafo e qual é o S, que é o source, né? É a origem. E eu vou receber pi e distância. Aí eu dou um console.log só para ver como vai ficar. Aí eu coloquei no formato pi leva em i. Aí eu coloquei uns tracinhos para dizer qual é a distância para chegar lá em i. Só para mostrar na tela mesmo. Porque BFS já foi calculado. Então vamos lá olhar como é o código BFS, que ele é bem simplesinho, né? Então BFS, ele recebe o grafo e a origem. Aí aqui eu pego o número de vertices, que é só pegar o grafo.getverses.length. Eu declaro uma fila. Essa aqui é uma fila normal. Como que funciona uma fila? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então first in, first out. Ele entra de um lado e sai no outro. Aqui não é uma fila do banco, né? Eu entro o número 1. Aí depois vem a pessoa número 2. Depois a pessoa número 3. Depois a 4. Então quem que vai sair primeiro? Sai o 1. Depois sai o 2. Então daí está chegando gente. Chega lá o 5, vai sair o 3. Então o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. O último que entrou é o último que vai sair. Isso é uma fila. Então eu declaro uma fila. Eu declaro um array de distâncias. Então ele vai ter tamanho, número de vertices. Então para cada vértice vai ter sua própria posição dentro do meu array de distâncias. Eu tenho que também ter um pi para cada um. E depois eu vou lá e inicializo o vetor de distâncias e de pi's. Então todo mundo, o distância recebe menos 1 e o pi menos 1. Eu não preciso declarar como infinito aqui, já que a única coisa que eu preciso saber é se ele já foi visitado ou não. Se eu já marquei alguma distância ou não. Então eu coloco menos 1 para eles, para pi e para distância. E depois eu digo que a distância da origem até a origem é zero. E o pi da origem é o próprio s, no caso. Então o pi da origem é a própria origem. E coloco lá dentro da minha fila a própria origem. Então eu dou um fila.push. Quando eu coloco um push, eu coloco lá no final da fila. Então o s vai entrar no final da fila. No caso a fila está vazia. Então eu faço um while, enquanto a fila não estiver vazia. Aí o meu u vai receber o primeiro valor da fila. Então fila.shift. O shift ele tira do início e o push insere no final. Aí eu vou percorrer todas as arestas do meu u, que é o elemento atual. É o primeiro da fila. Então eu vou pegar todas as arestas do primeiro da fila. Eu usei um grafo, ponto get arestas de u. Eu faço u como id. E ponto for ish para eu percorrer todas as arestas de u. Aí eu vou receber o id das arestas de u. E eu vou fazer um processamento. Se a distância no índice id, ou seja, daquela aresta específica que eu estou analisando. Se a distância até naquela aresta for menor que zero, significa que não foi marcado ainda a distância nela. Seria o caso de eu não ter aqui. Ele estava marcado como zero. Então eu vou poder olhar. Caso ele já foi marcado, não faz sentido olhar, porque ele já foi visitado. Então caso a minha distância seja menor que zero, significa que ela não foi visitada. Já que ela não foi visitada, o que eu faço? Eu digo que a distância dela é a distância do pai dela mais 1. E digo que o pai dela é o próprio u. Então é só para eu pagar a distância mais 1 aqui. Assim eu estou contando quantas arestas para chegar até aquele nó específico. E depois eu jogo ela para dentro da minha fila. Eu jogo lá no final da fila, com o push. Então a aresta me leva em um nó adjacente ao nó u. E esse nó adjacente eu a jogo lá dentro da minha fila. Então vocês verem que a minha fila está aumentando em tempo real. Por isso que quando eu terminar esse while aqui, eu vou lá para dentro de fila e verifico se ela está vazia. Mas ela não vai estar vazia, já que eu estou aumentando ela em tempo real. E por fim, ele vai finalizar aqui esse while e eu retorno o meu already pies e de distância. E é só isso. Então se eu colocar um ctrl, alt e n e executar aqui, eu já vou obter exatamente o que eu tenho aqui. Vou dar uma conferida bem rapidinha. Então, de zero eu chego em zero. De zero eu chego em um. Está certinho. De um eu chego em dois. De zero eu chego em três. Está bem certinho aqui. De cinco eu chego em quatro. De cinco, chegando em quatro. De três eu vou para cinco. E assim por diante. Está exatamente como a gente calculou. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha aí embaixo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre programação. Muito obrigado e fui!